Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tem uma Slayer aqui, ó Pega a Slayer Pega a Slayer Leviathan tá com o Switch Leviathan no Switch Morri Leviathan morreu Leviathan Leviathan tá no Switch Tudo debaixo, tá? Leviathan no Switch Chegou aqui um MG agora Leviathan morreu Ó Tem uma MG ali, viu? Vai logo lá galera, vai logo Pô, cara, tô saindo disso, não consegue, não quebra Pô 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 Não Pô 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 Eu tô me encaminhando pra debê Tô sentindo Quem querem debê Só um sweet esquerdo, pra ir no direitinho baixo Tô quem debê Direito em cima é meu Não tem problema O que é que vem? Entra Demeter Vem! Vai no lugar bom para entrar Sai do novo carro bordo Sai do novo carro bordo Switch tá? Mas tem uma GL aqui na minha cola Tem uma GL aqui mano Aí gente Porra Tem dois dela aqui embaixo Boa Bruno Olha o velho, olha o velho Eita Tá faltando Ele veio até morrer Não pegou ainda não Pegou Espera aí, pegou Isso Não O outro o que? Um beijo Vou esperar safe então, não vou nem entrar É, rebufa aí Vai ser o que? O beijo agora? Isso Demorou Ó, estão tomando agora Ah, caralho, acabou a minha ACB Para lá Vai na frente Ainda Tem dois Vem, vc Vai, caixa no meio Vc 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 Não Vc 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 Submonei Chupemos Caralho, né? Eu fico mexendo Ah, tá tudo dentro ai também Sim, mano, agora não Ah Sim, mano, vai pra lá Eu volto ou eu fico? Tô na safe, vou voltar Tô na safe, já já eu volto Quem quiser pegar buff, vem agora Voltei Tchau, eu voltei Ah não, eu me matava Eu tava vendo hein, cara Sim Vai... vai voltar o Bide? Isso Deixa eu ver Atrás, tem, trás tem, trás tem Vem, 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 para pra baixo aqui galera A direção é o mapa, cadê vocês? Galera que entrou comigo Só rapidinho E aí? Os caras entraram, eu vou entrar também Beleza Timo, vai com a tua mãe lá Timo, timo amor Leviathan no switch Sim, Leviathan no switch Leviathan no switch Leviathan switch baixo, hein Tá chegando o rush aí, ó Leviathan switch, hein Leviathan no switch E o que é isso? É... Eu tô longe, mas... Só tem uma sumora ali na entrada Ah, porra O milho aqui já deu pra mim Mais um minutinho O que é isso? Oi? Tem esse aqui Não, não Vamos ver, ó Olha a sumora Eu não rebufo Não mexe o adversário não, Felipe Que a gente não acerta Fica dando cavalada e pulando em cima Fora do switch, aí a gente não acerta Mas aí fica bem a hora a gente se batendo E ninguém morre O que é ruim? Tô botando pro mapa Ó, quem quiser rebufar Quem quiser rebufar vai agora Que eu tô no mapa Quem quiser rebufar vai agora que eu tô no mapa Rápido O de cima Tá... Chego Já foi, é nosso Ó, chegou a... Rebufa Quem quiser rebufar, rebufa agora Slay tá puxando a entrada aqui Tá entrando pelo... Gente, eu largo aqui o switch pra rebufar ou filho? Pode ir, pode ir A entrada de cima que o guardo tem aqui, eu não sei qual é Só tem uma entrada que você precisa Não O guardo não foi de cima Não, ele sai daí Não, ele sai daí Não, ele sai daí Não, ele sai daí Tá montado, rebufa Tem que rebufar lá, volta logo Chegou a sumora, chegou a sumora BK em cima BK em cima BK em cima BK em cima Da onde a gente tava Tem que ficar no switch protegendo galera Tem que ficar junto no switch não Tem que ficar junto no switch não Eu entro no switch e de volta Final sim BK em cima BK em cima Tá, um monte Alemão Como que a gente perdeu? Eu não sei E aí E aí Morreu E aí Tem muita forte Tem que tomar no cu Tem alguém aqui Tem uma isleira aqui embaixo Ó o DL Stamper deles aqui ó É E aí Tá estou Acabando Stamper aqui Vou voltar, ta cheio aqui Vou voltar e volto com o G Saia fora Voltem também Não compensa Tem muita gente O SDM está O SDM sta bugando Esta parede nos Cal میں Só de dar um só passa em ó eu vou ter que poupar agora eu vou ter que poupar agora ah 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 passa a régua passa a régua passa a régua só passa só passa ah ah o 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